Fala pessoal, tamo de volta aqui no canal da Play One em mais um Nostalgia Especial jogando um jogo muito especial com um clube extremamente especial recriando o outro momento que também é muito especial Olha, hoje vamos estar jogando PES 2013 com o Corinthians vs o Chelsea onde vamos estar recriando aquela final do Mundial de Clube de 2012 vencida pelo Timão por 1x0 Gol do Paolo Guerreiro, Cássio foi o melhor da competição foi 16 de dezembro, eu lembro, inclusive tinha muita, mas muita gente zicando mas tinha uma infinidade de pessoas torcendo por nosso Coringão e vale reforçar também que esse vídeo aqui, claro, é especial pelo aniversário do Corinthians de 114 anos e para isso a Konami lançou uma campanha especial dentro do eFootball onde está rolando aí novas cartas dos jogadores do Corinthians também eventos temáticos do Timão dentro do jogo e claro, você pode estar resgatando essa camisa maravilhosa de 10 anos do título mundial agora aí dentro do eFootball e para isso vamos estar jogando aqui no PES da época o PES 2013 com o Corinthians vs o Chelsea e olha só o gráfico das forças ali, né? Corinthians vs Chelsea vai ser difícil vamos lá, ó, se liga os elencos são o mesmo elenco que foram em campo naquela final em Yokohama, certo? então é isso, ó se você é novo por aqui, por favor, se inscreva aqui no canal deixa o seu like no vídeo e comente aqui se você aí estava torcendo para o Coringão ou estava zicando, seu mala do caramba vambora, vamo nessa vai, Corinthians! vambora, vamo lá relembrar, né, rovô refazer, recriar aquela final de 2012 16 de dezembro de 2012 onde o Coringão vence o Chelsea por 1x0 gol aí do Guerreiro inclusive, né, o Chelsea vence por 3x1 o Monte Rei, gol do Mata Torres e teve um gol contra, se não me engano, né? e aí o Coringão ganha do Awali é aquele time egípcio vermelho você sabe qual que é, eu acho que é Awali e aí vence por 1x0 gol do Paolo Guerreiro, né? e chegam na final em Yokohama inclusive, aí não tem o estado de Yokohama então está no Saitama Stadium o estado japonês também e a gente vai estar jogando aí vale reforçar que esse vídeo é especial em comemoração aniversário do Corinthians 114 anos onde vai ter um evento especial temático no E-Football, né com eventos lá dentro do jogo também vai ter aí cartas especiais de jogadores do Coringão e essa camisa linda e maravilhosa comemorativa dos 10 anos do Mundial do Japão em 2012 fechou? vamos, vamos nessa pra cima e começou que isso, Jô? que isso? ok, um segundo de jogo cartão puxa não, vai começar mesmo não, vai começar mesmo o que o Sheik fez? ah, foi choque de jogo boa, Paulinho Paolo boa, Ralf Ralf como, né? que isso, Moses? que abusado, véi você viu ali o Moses, véi? acho que é quem? deu certo eu ia mandar ali mas não ia dar certo não Chelsea olha só o Chelsea, véi olha o Paulinho caramba, velho quase um a zero pra nós quase um a zero a bola por cima, hein ó vai lá, filho só faz caramba calma, calma vamos, Corinthians vamos Ralf nela Jake Danilo boa bola Jorge Henrique cara, mano tem esse mano, o time do Chelsea é rei tranqueira, hein véi Paulo Guerreiro de longe desvio vamos vai, Corinthians a um a zero Paulo Guerreiro no desvio sai daê Jake sai daê cancela a carta do Jake lá no E-Football e lança o Paulo Guerreiro Prime 2012 olha só o Davi Luiz vai dar falta sem vergonha ali, né? ó ó que isso eu não dei a bola, véi Paulo Guerreiro Ramírez tem ligação ali, hein Torres tá como, hein? ô meu Deus do céu um, dois consegue? não eu tomava a bola do Torres, mano que isso bichão soldou a bola no pé tô bem difícil de marcar ele, cara olha isso olha, passou por dois nossa olha só tá ligando o Torres como? qualquer jeito, velho olha o Torres meu Deus que isso ó esse Torres que isso esse Torres aí que isso, velho Guerreiro rolão não deixou ah acabei a falta mesmo quando eu vi o carrinho corri mesmo corri mesmo vamos, Corinthians vamos aqui é o bugador aqui é o velho e bom bugador olha aí ó sentei ali mas não deu tudo errado tudo errado tudo errado opa de longe Peter Check caramba velho o jogo tá maluco o jogo tá frenético Jake que isso que isso cartão mesmo juiz obrigado Ivanovic esse mala aí quebrando os caras tudo maldoso maldoso olha o shake só no tapa de qualidade então vamos ver se eu bate pra ter falta ainda só levantou pro goleiro ó Jorge ó juiz tem que expulsar os caras tá tão quebrando professor ó os caras não tem caráter ó isso aí ó sabe não quebrar os meus jogadores mano ó o Jorge ó guerreiro eu vi a falta hein ali eu vi o choque mesmo final de primeiro tempo 1x0 gol chorado do guerreiro um jogo tá pegado frenético né e vamos pro segunda etapa tá aí ó as estatísticas do primeiro tempo vamos aí segundo tempo hein mano ó se a gente conseguir é um jogo difícil o Chelsea é forte mano o Chelsea é muito mais forte que o Coringão o Coringão é bem limitado velho infelizmente aqui no jogo ele tinha que ser tudo 99 os jogadores do Corinthians né campeão mundial ninguém é melhor que o Corinthians de 2012 então é poucas nenhum time é melhor sai Moses sai daí Moses tá me impedido não lance normal velho rase no corte ó olha só essa bola mano ele vai querer roubar ele vai querer roubar ele vai querer roubar ele vai querer roubar boa quando eu falo que o Chico é melhor que o Maldini não é futebol parceiro o Chico merece uma carta velho o Chico merece uma carta olha aí olha aí batendo o Chico merece uma carta merece uma carta lancem 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 olha só o homem o Moses Deus de longe check Chelsea reterranqueiro Chelsea reterranqueiro mano só falo isso pra vocês vicião de dama vicião de dama vicião de dama vicião de dama meu Deus meu Deus do céu caramba velho sai daí é porinho que arrapá olha isso mano caramba bola na área que isso sai daí uma bicicleta olha os oitenta e cinco velho mandou correr o que é daí Terry a marra é melhor que você rapá ia mandar pra área ali lá vem o Chelsea o Lost Time o Lost Time não existe o Lost Time não existe o Lost Time não existe bola na área bola na área meu Deus acaba juiz pelo amor de Deus juiz olha o Lampard vão roubar no final meu Deus vamos vamo que dama cê é louco o Play One nunca mais me faz jogar isso aqui não é é muito difícil parceiro é extremamente difícil cara cê tá louco mano que jogo difícil mano bom ó esse vídeo aí é um vídeo especial aí pra campanha de aniversário do Corinthians dentro do EFootball então vão lá aproveitem lá vai ter eventos aí Demática do Coringão 114 anos vai ter também cartinhas especiais né também vai ter aí o uniforme esse manto aqui tá vale lembrar e comenta aí velho qual desses jogadores você queria ver lendários épicos dentro do EFootball do Coringão velho Chicão Chicão melhor que ó pega o Chicão do PES 2013 e compara ele com o Maldinho do EFootball nível técnico vamos falar de nível técnico de gameplay Chicão velho Chicão é fácil melhor pro Maldinho tem como não tem como não vamos nem falar do Ralph e do Guerreiro tá olha eu quero muito ler os comentários de vocês tá deixa o like no vídeo se inscreva no canal da Play One e nos vemos aí e mais depois aí algum outro nostalgia aí uma recriação de algum grande jogo vocês podem sugerir também aqui embaixo nos comentários eu tô emocionado e foi um a zero gol do Guerreiro inclusive né só que na vida real o Guerreiro fez gol do outro lado do outro gol né do outro lado né mas é o que aqui foi um a zero também inclusive aqui no canal tem um vídeo jogando contra o Boca né aí jogo da Libertadores então tá bem legal também assistir na Play One talvez vai estar no card aqui na tela nesse final de vídeo fechou tamo junto obrigado valeu e até logo mais aqui no canal do Play One Alô Play One Tchau 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 Tchau